Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. O vídeo de hoje é te ensinar a fazer aqueles confetes, né? Confetezinho de resto de material descartável, resto EVA. Bora lá, gente. Material na mesa, você vai usar de uma caneta, de uma tesoura e desses restinhos, né? De material. Agora tem jeito para o seu resto de EVA, viu, gente? Não jogue fora. Aproveite. Primeiramente, você vai fazer, ó, círculo ao redor desse material todinho. Se você quiser o círculo maior, pode fazer maior. Se você quiser um círculozinho pequeno, pode fazer pequeno. Gente, o amor hoje, né, já é 19 de outubro. Já quero deixar para vocês avisado, né, que o mês de novembro eu vou estar trazendo o vídeo para vocês é sobre aves de Natal, enfeitos, vários tipos de enfeitos. Vocês vão aprender passo a passo de fazer os confetes a partir, né, deste primeiro vídeo. Aí vou estar te ensinando a fazer estrela, te ensinando a fazer bolinhas de isopor. Então, você fica atento com os vídeos, né, porque esses vídeos agora do mês de outubro, mês de novembro, você vai te ensinando a fazer, né, os seus itens para a sua árvore de Natal. E aí, quando for dezembro, eu já trago, né, um vídeo te ensinando a fazer, a montar uma árvore de Natal. Vou estar te ensinando a fazer a árvore de Natal e depois vou estar te ensinando a montar. Ok, gente? Terminou de fazer, ó, o circulozinho, você vai, ó, cortar a árvore de todinho. Esses confetes que você está fazendo, essas bolinhas, né, esses circulozinhos, para se levar você está decorando o árvore de Natal, é lembrancinha para aniversário, certa, caixa de presente para o dia dos namorados, para o dia das mães, para o dia das crianças, para o dia dos pais e assim por diante, né, gente? Isso aqui serve para você estar fazendo várias coisas com elas. Não é só enfeitar a caixa para presente, presente, mas também você vai, com essas bolinhas, você vai estar enfeitando suas próprias aves de Natal. Em vez de você estar comprando, né, tanto enfeito, muitas vezes até sem poder, você vai aprender a fazer hoje. Isso aqui é o enfeito. Depois, vou estar te trazendo um vídeo, te ensinando, né, a colocar esses enfeitos que você está fazendo hoje, está aprendendo a fazer hoje, te ensinando a colocar uma árvore. Espero que vocês gostem da aula de hoje, né, parece ser simples, besteira, mas tem muita gente que não sabe fazer, mesmo sendo coisinha simples, mas tem pessoas que não sabem, né, preferem comprar porque não sabem fazer. E eu hoje estou te ensinando a fazer. Se você quiser fazer círculo maior, pode fazer. Pequeno, é do tamanho, do acordo da sua peça. Se você quer colocar no jarro, né, fazer aquele jarro, colocar pequenininho, faça pequenininho. Se for colocar no jarro maior, então você bote maior. Quanto mais você fizer colorido, mais bonito vai ficar o teu jarro. Mais bonito vai ficar a tua criatividade. Gente, eu estou muito feliz e já venho agradecer a cada um de vocês por ter se inscrevido no meu canal, por estar, né, assistindo meus vídeos. Eu sei que vocês não estão deixando muito joinha, nem comentário, mas vocês estão visualizando isso, eu tenho certeza. E por esse motivo já quero te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. E assim fica, ó, o seu círculozinho, ó. Depois de você, né, ter feito. Fica assim. Tem uns que não está muito redondo, não. Está oval, mas não tem importância. Eu te ensinei o básico, né? Aí, ó, aqui é todos, né, todos os restos de materiais, de materiais, né, que você tem na sua casa. Você pode estar aguardando para você fazer, né, esses confetezinhos para você estar enfeitando, né. Pode ser uma fantasia de carnaval, né, você que gosta de carnaval. Eu não gosto, não. Nunca gostei de carnaval, né. Nunca gostei, nem quando eu não era evangélica, eu não gostava dessas coisas. Mas também não sou contra quem gosta, não, gente. Cada um sabe o que quer para a sua vida. Tem um assim, ó, quadradozinho, também é muito bom de você fazer, ó. Você pode estar fazendo. Eu já deixei vídeo, né, te ensinando a fazer. Aí você viu esse, não aprendeu. Corre lá, né, para o meu canal e dar uma olhada lá, que lá já tem vídeo te ensinando. E ficou assim, né, os teus confetezinhos depois de feito. Ficou deste jeito. Espero que vocês tenham aprendido, né, a fazer. E eu vou te perguntar, se você gostou, né, deste vídeo, né, como aprender a fazer o seu confetezinho, para estar decorando suas peças. Deixe seu like, compartilhe, comente, divulgue. E tchau, gente. Foi mais um vídeo para vocês. Desenvolvimento da arte. E tchau, gente.